alguma dor de que eu tô vendo aí que eu me lembre não eu acho que eu sou muito consciente eu acho que é você tem um momento para para tomar sua decisão como o João falou e isso oscila de de cabeça para cabeça do seu momento das conexões que eu tenho por exemplo tem três uns três negócios que eu botei proposta já para levar e complementar o meu portfólio né seja na área de educação seja na área porque eu tô em 13 negócios 14 negócios eu acabo se eu ficar ali também é segregando muito daqui a pouco eu não invisto em nada né Ah isso eu não posso porque eu já estou isso aqui beleza já tô estética estou então eu acabo levando essas coisas que eu possa complementar né eu nunca fiquei com essa de arrependimento não que ficou não eu esse da tinta do João aqui eu claro que eu fiquei o P na hora ali tal porque eu queria fazer negócio eu queria vencer né lógico é mas é assim como tem deve ter outros que eu levei que ele também mas outros a gente entra junto também quando a gente vê que é complementar eu acho que tem esse jogo aqui é muito tem muita ética muito respeito pela história de cada um então acho que isso se basta sabe ali a gente resolve de uma forma muito profissional e e com respeito que eu acho que é o mais importante né não e também tem outro outro lado né teve por exemplo produto que uma vez uma empresa que eu gostaria de ter levado o empreendedor escolheu outra pessoa outro shark é e no final é eu fiquei assim por caramba tô tanto querendo negócio nesse segmento e tal e não deu certo aí andou um pouquinho depois eu fui saber pelas sharks que realmente acabou não era nada daquilo porque muitas vezes é coisas que são faladas lá elas não batem com a realidade tanto é que nós temos um tempo para fazer uma do diligence para a gente entender porque às vezes a pessoa fala um monte de coisa às vezes a pessoa toda tem problemas endividado o negócio não falou ali enfim tem uma série de coisas que nós temos que olhar depois né vai desde a parte da formalidade toda da empresa é ou seja a gente eu não posso entrar no negócio nós não podemos entrar no negócio que tem informalidade grande tem muito negócio que você já entrou e não fechou assim sim teve eu acho que assim nos estados unidos ou seja em outros países é normal né é tem uma uma é uma mortalidade na redor de cinquenta por cento por quê porque não bate com aquilo que tá ali de informação curadoria depois né exato aí você vai depois você entra dentro eu tenho uma equipe que vai entra para entender os números para bater com aquilo que foi feito de proposta para a gente validar aquilo e tocar então teve coisa que eu me arrependi ali na hora por não ser escolhido e depois eu fui ver que acabou não indo que a pessoa não 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 topou outro que nós entramos e o cara acabou não topando é ficar com a gente teve uma até eu sem exato junto e o cara pegou e acabou não querendo fazer nada junto foi embora sozinho então também tem as vezes o cara também entra pois ele desistiu depois porque e para mim já teve vários e assim depois uns conseguiram andar um pouco mais outro parou nem voou mais enfim já teve tudo tanto é quando me perguntam é qual que já das empresas todas que eu já investi quantas já deram certo então olha as que deram certo são as que estão aí eu só sei as que não deram certo que duas já fecharam então essa já sei que não deu certo né é por quê porque quando nós entramos quando nós fazemos o investimento a pessoa acha que entrou um char que acabaram os problemas é ao contrário nós entramos aí que começaram os problemas porque nós não entramos ali para nós assumimos toda a responsabilidade da empresa não eu estou acreditando no sonho do empreendedor ele é que vai ter que fazer o negócio acontecer eu passo é todo aquilo que eu posso passar de conhecimento de informação de network de conta tudo isso eu passo mas quem vai ter realmente é a pessoa que vai fazer com que tenha sucesso ou não é aquela pessoa nunca será eu eu estou ajudando ajudando mas não resolvendo e às vezes você entra a pessoa fala agora não precisa fazer mais nada é verdade quem vai resolver é ele e não é verdade é verdade